Na manhã desta quarta-feira, uma briga entre cunhados terminou em um atropelamento. Teve também a apreensão de arma de fogo no centro da cidade. Play na tela, Matheus. Ó, na manhã desta quarta-feira, uma briga familiar terminou em atropelamento e apreensão de arma de fogo. Cunhados que estavam se estranhando, ocorrência de ameaça ocorrida na data de ontem, terminou com o atropelamento de um deles aqui em Traslagoas. Por volta das 8 horas e 30 minutos, a polícia militar foi chamada para uma ocorrência de um homem que estaria armado após ser atropelado na esquina da Avenida Filinto Miller, desta rua. Aonde? Um veículo Uno acabou atropelando uma moto Honda Bis, de cor vermelha. O motociclista, um homem que estaria armado com um revólver calibre .38, foi atropelado pelo cunhado. A polícia militar foi chamada. Na hora, passava um policial à paisana, que deu voz de prisão aos dois e recolheu o armamento até a chegada da rádio-patrulha. A rádio-patrulha recolheu a arma que estava municiada e a prendeu para a averiguação. O homem relatou que estaria andando armado por termer o cunhado, que o teria ameaçado de morte. Já o outro disse à polícia militar que, na data de ontem, a vítima que pilotava a moto teria ido até a casa dele, ameaçar ele e mostrado um revólver para o filho dele. E na data de hoje, ao ver um motociclista, ele jogou um carro para cima. E aqui, nessa esquina, a polícia militar encontrou os dois. Os veículos parados, uma das vítimas no chão e o outro abordado pelo policial à paisana. Ambos foram autuados. O motorista do veículo 1 foi levado para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi lavrado o boletim de ocorrência e também o registro de acidente de trânsito. Já o piloto da moto foi levado pelo corpo de bombeiros para o Hospital Auxiliadora por ter fraturado a perna direita, que foi prensada entre a moto e a calçada, após o carro ter sido jogado sobre ele, aqui no centro de Três Lagoas. Com imagens de Rosildo Moura e reportagem de Alfredo Neto.